Aleluia, abatizando, aleluia! 577 Vem ver, vem de oração Vem o teu coração Na presença de teu derramar Mas só podem fluir O que estás a pedir Quando tudo deixar ele malcar Quando tudo durmerá Que o Senhor estiver E todo o teu ser Ele for no lar Vou entrar A viver Que o Senhor Tem poder Quando tudo Deixar ele malcar Maravilha de amor Que fará O Senhor Atendendo a oração E aceitar E em mim E em mim Su poder Ti virá Socorro Quando tudo Deixar ele malcar Quando tudo Do perão Do perão Que o Senhor O rei de pé E todo o teu ser Ele for no lar Aleluia Só então Aleluia Há de ver Que o Senhor Tem poder Quando tudo Deixar ele malcar De orar De orar De orar Eis porém Sem o teu Oração Ter a paz Que o Senhor Pode dar Foi porém Foi porém Não sentir E tua alma Se abrir Quando tudo Deixar ele malcar Quando tudo Do perão De o Senhor Deixar ele malcar Deixar ele malcar Que o Senhor O Senhor Tem poder Quando tudo O Senhor E a linda paz